Comente embaixo de onde você está vendo esse vídeo, de qual cidade você está vendo esse vídeo e comente também se você já conhece o canal da Família Gaio Dia a Dia Rural, tá? Esse é um canal que eu gosto bastante, eu já fiz um tempo atrás sobre a Família Gaio e hoje a gente vai fazer novamente. Eu já estou aqui no canal deles, galera, estou vendo aqui, eles estão com 356 mil inscritos e postou até agora 1.200 vídeos, tá? O vídeo mais recente aqui foi de 15 horas atrás, Novos Mascotes do Rancho, tá? Então é um canal que fala sobre a vida rural, assim, a parte de chacra, fazenda, é muito bacana, tá? Ele postou aqui há um dia também, há dois dias, três dias, então é um canal bem ativo aqui dentro do YouTube Eles postam vídeos diariamente aqui no YouTube O vídeo mais antigo da Família Gaio é esse aqui de 5 anos atrás Plantio de Batata Doce Já está com 14 mil visualizações Esse aqui de 5 anos também com 9 mil views E de 4 anos aqui com 23 mil views, tá? Espaçamento para plantio da BRS Capiaça Vamos ver aqui o vídeo que tem mais visualizações É um vídeo de 2 anos atrás Já está com 1,9 milhões de views, tá? Matanças de porcos Torresmos, salame Tocinhos, defumados e banha, tá? Esse é o vídeo que tem mais views no canal da Família Gaio Em segundo lugar está esse aqui, ó Com 1,4 milhões de views também, tá? É também sobre a matança de porcos, fabricação de salame colonial Em terceiro lugar também fala sobre a matança de porcos, né? Que eles são a família rural, então Salame misto já está com 1,3 milhões de views, tá, galera? Então, é bem interessante aí Você que gosta aí do conteúdo rural Corre lá, depois que assistir esse vídeo Corre lá e dá uma olhada aí No canal da Família Gaio Eu já estou aqui no Social Blade, galera Que é um site gratuito Que todos têm acesso E a gente vai dar uma analisada aqui no canal deles, tá? É, deixa eu voltar aqui É um canal letra B É um canal letra B Que cresceu 3 mil inscritos nos últimos 30 dias, tá? Isso que teve uma queda No ganho de inscritos de 25% E o ganho mínimo desse canal por mês Está em 788 dólares, tá? E por ano está em 9.500 dólares, tá? Pelo site aqui Eles fizeram 3.151.000 visualizações De vídeos nos últimos 30 dias Então a gente vai Pra calculadora Vamos dar uma olhada aqui 3.151.000 Vamos colocar 3.151 Colocamos 3.0 Que é a casa dos milhões E agora vem a regrinha de 3 do YouTube, tá, galera? O YouTube, ele paga cada mil visualizações Que é o RPM É uma das métricas do YouTube Receita por mil Então a gente pega o total Divide por mil Vocês vão reparar que vai dar o valor Que está lá no site, ó Que no site ele já dá dividido, ó Tá vendo, ó 3.151 Certo? E agora a gente faz vezes o RPM Que é o valor que o criador de conteúdo Recebe do YouTube Como eu não sei É... O valor Do RPM Da família Gaio Eu vou usar o RPM Do meu canal Que já é monetizado, tá? Então eu ganho 80 centavos A cada mil visualizações 80 centavos de dólares, tá? Então a gente pega o valor total Faz vezes 0,80 Deu 2.520 dólares E 80 centavos Agora a gente vai converter Esse valor Pro real Lembrando que o YouTube Ele só paga em dólar Então o dólar hoje Tá 4,97 centavos A gente pega esse valor Em dólares aqui E faz Vezes 4,97 Agora sim Deu um total em reais De 12.528 reais E 37 centavos, tá? Valores aproximado, tá galera? Eu não sei se é esse valor É um valor aproximado Que eu fiz pelo meu RPM Do meu canal Se fosse o meu canal Tivesse pegado esse tanto de visualizações Eu teria ganho 12.528 reais E 37 centavos Claro que ainda vai ter que descontar Aqui de 20 a 30% Que são taxas bancárias, né? Que tem que deixar um pouquinho Pro governo também Mas esse aqui seria O valor bruto E se você chegou Até o final desse vídeo E não é inscrito aqui No meu canal ainda Se inscreva no meu canal Depois corre lá E se inscreve no canal Da família Gaio também E se você tem algum canal Que você quer que a gente analise Comente embaixo Coloque aqui embaixo também Eu vou ficando por aqui Espero que esse conteúdo Tenha servido pra vocês De alguma maneira E Tchau Até o próximo vídeo